Oi galera, aqui é o Lucas, e vamos jogar pela primeira vez Fazbear Fragged Attication Ou Five Nights at Freddy's 3 Plus, como é mais conhecido né Bom, eu não sei nada do jogo, nunca joguei, é a primeira vez que eu tô jogando Então não espere que eu passe nada aqui, mas pelo que eu lembre, Springtrap não ataca na primeira noite Bom gente, eu estou usando a versão Android porque eu não achei a versão pra PC E eu também fiquei sabendo que a versão pra PC está mal otimizada, então tipo assim Eu até instalei, mas não consegui jogar, então instalei pela versão do celular mesmo Mas é isso né, vamos lá, que Deus nos acura Morro de Deus Primeira noite, ai gente Jesus Misericórdia Tá, o que eu tenho que fazer aqui Ah, tem que andar Ah, da hora Tem que andar Tá, é tipo FNAF DOOM, você tem que andar até a pizzaria Tá, tá andando Tá Cheguei E agora? E agora? E agora? E agora? Nossa Não gente, nossa Que da hora O jogo está muito bem feito Olha só que parça Que lindo Não, sério O criador do jogo arrasou Tá muito bonito o jogo Ignorem esse aviso na tela porque, né O jogo é pra Android Então é tipo assim, ele é meio cravado Nossa Olha isso Realista demais Nossa Imagina a gente na piscina aqui, gente Só pela misericórdia Só pela misericórdia Nossa Tá Aqui a gente tem o monitor do sistema Ai, e como é que serve esse botãozinho aqui? Hold, to use, ventilaciono É pra bloquear a ventilação? Tem oxigênio aqui Só não sei como é que serve Ah, beleza Espera Ele sabe o que é Ah Poxa, vou fazer com a minha câmera Tá, encheu o áudio aqui Ah, errei com a minha câmera Tá, vamos Vamos reiniciar Tá, iniciado Tá, o jogo está Muito bem feito, né O criador arrasou Ah, é uma cortina Tá, mas pra que serve essa cortina? Eu queria saber Aqui tem uma porta Ah, não dá pra fechar Tem uma porta, mas não dá pra fechar Que legal Tá Aqui tem as 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 E essa primeira noite não tem muito o que fazer, né Tipo assim, é mais pra conhecer o jogo mesmo Tá Ah, já escreviu a câmera dos lutos Tá Eles tem os lutos de ventilação, né Pra um dos que lutos é que passa pra atacar nós Tá, mas Eu só queria saber como que fecha os lutos Tô com essa curiosidade Será que é esse botão aqui? Lc Tá, ignorem se é vídeo na tela, tá É normal que aparecer Porque o jogo é, né É APK Tá O restaurante tá bem feito As câmeras também estão muito bem feitas O jogo tá Top Nossa, eu não quero nem imaginar Como é que é um jump scare nesse jogo Ainda meio que é só primeira noite isso, né Se o Spieltrap não aparece Porque se fosse igual os outros finaps O animatronic de atacar logo na primeira noite Ia ser foda Tá Essa é a primeira noite de FNAF 3 Aqui, como a gente sabe Não tem muito o que fazer, né É mais pra você conhecer mesmo Gente do céu Tô chocado É louco Tá Assim como no jogo original Se você ficar muito tempo nas câmeras A câmera dá erro Entendi Tá Só que o mistério É essa cortina Se alguém puder me dizer Pra que ela serve Eu agradeço Bom Vou ficar só Ficar tocando o áudio Que não tem muito o que fazer Ah, o jogo é bom O jogo em si é bom Eu quero muito ver Como é que são os jump scares Ah, errou de câmera É, foi Câmera Devices Ó o bichinho Ah, 3 da manhã Nada demais Né Que não tem ataque Essa primeira noite Não tenho que temer Gente Praticamente é uma primeira noite Tranquila Primeira noite é tranquila Certo que no começo do vídeo Eu tava me cagando Aqui não tem muito o que fazer Eu só queria saber Pra que serve isso aqui Se alguém puder me dizer Nos comentários Pra que serve Esse botão E essa alavanca Eu agradeço Eternamente Ah, isso aqui É tipo Que um FNAF Plus Se a gente for parar Pra Pra pensar Mas pra mim Esse aqui Tá muito mais bonito Que o primeiro Que o FNAF Plus E também lançou o 4 E brevemente Eu vou trazer o 4 Pra jogar Pra todo mundo Jogar Gente, o que jogo é meu Deus Será que dá pra desligar o ventilador? Ah não Gente, nunca dá pra desligar o ventilador nos jogos Que merda O único jogo é o que dá pra desligar o ventilador é no Creep Nuggets É o único que dá pra desligar o ventilador Tá, sistema de áudio aqui Vou só ficar tocando o áudio aleatoriamente Porque não tem muito o que fazer São 4 horas da manhã, né? Finalmente Aqui tem os bichinhos Será que dá pra desligar o ventilador do Freddy? Ah, dá sim Ai, que da hora Nossa, que desafinado Tá Só tô tocando o áudio aleatoriamente Porque não tem bicho aqui Pra nós se enfrentar, né? Como a gente sabe Na primeira noite Que o FNAF 3 nunca tem nada Se bem que Quando eu vi Né? O jogo Pararam que o Springtrap apareceu logo na primeira noite E são 5 horas da manhã Erro de câmera Vamos lá dar o reboot Tá Agora que eu vi Aqui tem o O O reboot Que é pra resetar todos os sistemas E assim como no FNAF 3 original Ele é mais Mais demorado Tipo Quando dá dois erros Pra ir mais rápido Você usa o reboot Mas Na minha opinião Eu costumo A usar Tipo assim Resetar um por um É mais Mais fácil Tá Então praticamente Isso aqui É a É a Mema coisa que o original É Tô falando isso porque é a primeira noite Tá Essa cortina aqui Eu não sei pra que serve Isso aqui que é novo Essa cortina Tem uma Uma Porta também Só que é uma porta Só que não dá pra fechar Não dá pra fechar Que aí Seria top A gente ia evitar o Springtrap É fácil Vai Acaba logo Nossa Pelo amor de Cristo O rei Aí Passamos Seis horas da manhã Nem sabia que tinha Rela Nossa gente Muito da hora Eu gostei muito do jogo Tati Parabéns O criador do jogo Muito bem feito Então Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu traga O 4 Eu vou trazer Então é isso Beijo até os próximos vídeos Tchau Tchau Amém.